Salve, salve rapaziada, seja todos bem-vindo ao canal Sala da Climatização Hoje eu estou aqui com o LG Dual Inverter, tá? Ele está apresentando o seguinte defeito aqui, está no vídeo anterior, procura saber lá Esse barulhinho aí que está incomodando, mas o vídeo de hoje é ensinando a trocar ali, ó A escala de grau Celsius para Fahrenheit, beleza? Então é o seguinte, é muito fácil, muito simples Ó, controle aqui da LG, tá? A gente tem a tecla aqui, ó Swing, tá? Essa daqui, se o seu for diferente, que é bem difícil, mas é você pressionar aqui, ó Em 10 segundinhos, tá? Lá, está em 64 Fahrenheit Aí você clica aqui em 10 segundos, ó 1, 2, 3, 4, 5, e já foi, beleza? Então é só pressionar ele aqui, que ele vai trocar E se quiser voltar de novo, é só pressionar mais uma vez E deixar mais por 5, 10 segundos, ele já vai resolver esse problema seu, beleza? Então essa é a dica para vocês, não esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente aqui, tá? E deixar aquele joinha para o YouTube entender aí que os nossos vídeos estão legais E encontrar mais pessoas para nos ajudar, beleza? Isso ajuda a gente demais, por favor Conto com você, dá esse joinha Se te ajudou aí, parabéns Você é um sucesso Um abraço, fica com Deus E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau